Olá gente, estamos aqui com mais um vídeo, sonho de youtuber, e hoje, estou aqui do outro lado aqui, e hoje eu vim falar sobre um assunto muito legal, um assunto até que me deixa muito emocionado, mas antes eu queria que vocês deixassem um joinha, beleza? Pra gente poder começar o vídeo, beleza? Bom gente, hoje eu vim aqui falar sobre os primeiros e os novos seguidores aqui do meu trabalhinho. Gente, é muito importante a gente falar sobre isso, porque os antigos seguidores também fazem tanta falta, mas fazem tanta falta, eu me emociono cada vez que eu penso neles, porque eram pessoas presentes e marcantes aqui, então a gente tinha aquela sintonia, sabe? A gente tinha aquela coisa de chegar todos os dias e eles curtirem o que eu estou falando, e era uma coisa tão boa, e tudo isso fazia parte aqui do meu trabalhinho, todas essas coisas que eu fazia, todos os seguidores que eu tinha, né? Todos eles fazem, indiretamente ainda fazem parte, porque mesmo que eles não estejam mais aqui presentes, né? Mesmo que eles não estejam mais aqui, é claro que cada um deles tem uma importância na minha vida, uma importância muito grande. Eu tinha aqui, por exemplo, como ainda tem a Tefi Reinaldi, Emily Rabelo, Sofia Nogueira, que eu fui outro dia aluno do trabalhinho dela, nossa, ela cresceu, passou rápido o tempo, né? Eram pequenos quando eu comecei a assistir cada um deles. Tinha também Alessandra Evangelista, tinha Cauane Alves, pessoal bacana, que sempre me prestigiaram aqui no outro trabalhinho que eu tinha, e tinha também Beatriz Alcântara, que eu ainda sigo ela no Instagram hoje, até hoje eu sigo ela no Instagram, me segue no Instagram também, e é uma coisa tão legal, e é uma coisa de importância e amizade. Eu tenho certeza que vocês aqui, que estão chegando agora aqui no meu trabalhinho, vocês amanhã também vão ser lembranças, porque cada um de vocês vão evoluir, vocês vão crescer, vão para outras coisas, daqui a pouco vão estar trabalhando também, vão crescerem. Mas é o mais importante o seguinte, é a saudade que fica. É aquele gosto de saudade dos antigos seguidores que estavam aqui, que estavam aqui ajudando, que estavam de uma certa forma colaborando, no meu trabalhinho para dar certo. E tudo isso, gente, não seria possível, não seria possível se não tivessem vocês aqui. Se vocês não tivessem aqui, nada disso seria possível. Porque vejam bem, gente, imagina, se eu não tivesse vocês de importância aqui. Aqui agora tem Anny Dias, aqui agora tem Manu e Rafinha, tem Anny e Samara, tem Dia a Dia com a Sofia, tem a Júlio Alves, tem muita gente bacana aqui, que está aqui. Tem a Laurinha no Japão, que ela é muito legal, muito simpática. Tem também a Ana Júlia, né, bate-papo com a Ana Júlia. Tem também a Camila Mouro, né. Então tem muita gente que está pintando agora aqui, que está chegando aqui, que está me prestigiando. São os pequenininhos também, né. Tem os pequenininhos também, a Miquinha, tem os pequenininhos bacanas que vêm aqui. Sofia Casquesi, não posso esquecer dela, que sempre me prestigiam. Mas amanhã, com certeza, eles vão ser recordação também. Isso, gente, é importante para o trabalho. Sabe por quê, gente? Porque isso me enche de orgulho. Cada vez que eu vejo uma pessoa passar por aqui, e ela já fez história aqui no meu trabalhinho, no outro trabalhinho, nesse trabalhinho, gente, é uma emoção poder fazer um vídeo e falar deles. É pena que eu não tenha mais perfis deles aqui para mostrar, gente. Porque é uma emoção muito grande. Alguns eu ainda tenho na TF, eu ainda tenho o perfil dela no canal, né. Tem, mas alguns eu não tenho. Mas eu fico... Por exemplo, a Emily, a Emily Rabelo, eu não tenho contato com ela pelo WhatsApp. Eu falo com ela pelo Messenger, às vezes, eu mando mensagem para ela, tal, tudo. Ah, a TF, eu não tenho mais contato com ela. Tendo Messenger, eu não tenho tido contato com ela. Entendeu? A Anne Dias, a Anne Dias também não tem contato com ela. Ela está num grupo meu no WhatsApp. Ela participa de um grupo meu, que é um grupo que a gente bate papo, a gente conversa, que legal. Outras pessoas não estão presentes. Por exemplo, a Manoel Rafinha tem contato aqui pelo trabalhinho. A Samariana também. Então, as pessoas se tornam tão queridas, as pessoas se tornam tão importantes. Isso é importante para o nosso trabalho, gente. Isso é importante para a nossa evolução. Sabe por quê? Cada vez que a gente faz isso, a gente dá aquela importância, gente, que a gente precisa ter. Entendeu? A gente tem aquela importância que a gente precisa ter, que é a importância de ser querido pelas pessoas, de ser admirado pelas pessoas. E, gente, palavra de honra. Tanto os antigos seguidores, como a gente agora, tinha a Laís, Miss Laís também, que sumiu, não soube mais dela. Ela me seguia no Instagram, eu não soube mais notícia dela. Tanto as pessoas, os meninos do ManoCraft, tinha muita gente legal que me seguia aqui. Muita gente que ficou com recordação. Mas, sabe, gente, por eles eu carrego um carinho muito grande. A própria Alessandra Evangelista, ela me seguia aqui também. Muita gente bacana, muita gente legal, muita gente... A Mariana, que era uma menininha, que a tia dela sempre falava aqui comigo, também não soube mais dela. Mas, sim, a Sofia, S. Chanel oficial, também. Muita gente, muita gente boa, muita gente boa com esse aqui aqui, que alguns me seguem, outros não me seguem mais. Aqui agora tem a Lívia, Diário da Lívia, tem Brincando com a Lívia também, que é outra menininha também. Então tem um pessoal muito legal aqui, gente. Se eu falar o nome de todos, eu vou levar o dia inteiro. Mas eu queria, de antemão, agradecer aqui aos seguidores antigos que estiveram aqui. Vocês merecem, ó, aplausos, tá? Muito obrigado por todo o carinho que vocês deixaram aqui no outro trabalhinho. Muito obrigado por vocês agora que estão aqui, que estão chegando aqui, que fazem no meu dia a dia alegria de eu fazer vídeo pra vocês, alegria de eu postar cada vídeo, cada história, cada coisa pra vocês. os comentários de vocês me emocionam muito, acredite. Cada comentário de carinho que eu recebo de vocês eu me emociono demais. Pra mim é como receber um abraço. É uma coisa impressionante, pra mim é como receber um abraço. É muito carinhoso. Também tem a Milene Barros também, que também tá aqui, que é minha amiga também, que eu tenho contato com ela pelo WhatsApp, com ela, com a mãe dela. A Sandy Minimirim. Então tem muita gente boa aqui, gente. Não dá pra falar de todos, sabe? Tem também o Gabriel Mito, que é uma pessoa super bacana, que chegou aqui agora. O Mano Detson, o Montila, que é uma pessoa maravilhosa. O Carlos de Padua. Tanta gente bacana, gente. Tem também a Agil, o Clube da Agil, também, que tá deixando aqui. A minha amiga Lara, do canal Lara Maquiagem. Também muito bacana. Então tem um pessoal muito bacana. Se eu falar de todos aqui, a Stephanie Lessa. Nossa, a Stephanie Sapequinha. Tem muita gente bacana, gente. Aí, todo dia com a Isa. Também os canais aqui, as pessoas que estão sempre presentes aqui, gente. Eu queria agradecer a cada um de vocês, por vocês fazerem parte dessa família aqui. Se você quiser, se você gostou do meu vídeo, gente, vem fazer parte aqui da família. Vem pra poder falar sobre você, pra poder falar sobre o bem que você tá fazendo pra mim. Isso é que é o importante do trabalhinho aqui, gente. É fazer o vídeo pra vocês com satisfação. Eu sei que tá demorando um pouquinho, mas eu preciso falar. É fazer o bem pra vocês. E ter vocês como minha família aqui, eu ajudo vocês. Vocês me ajudam também. Então, a gente aqui se ajuda. Isso é que é o mais importante. muito obrigado por cada um de vocês fazerem parte aqui. Eu sei que amanhã talvez seja só lembrança. Vou até chorar de emoção, até. Mas, tipo, é bom lembrar de pessoas que fizeram parte do seu trabalho, da sua vida, pessoas que estão no seu dia a dia. Algumas não têm contato, eu até adoraria ter contato, mas outras eu tenho. mas, é isso aí mesmo, o mais importante, tem também o Coisas Aleatórias, também, que tá sempre presente aqui. A Rei Duma, também, que é muito bacana. Eu vou citando alguns que eu tô lembrando de alguns que fazem parte aqui pra não ser injusto com ninguém. Beleza? Então, essas pessoas, a Amabile, a Amabile também é muito legal também. A Marisa, a Marina Coman. Então, tem um pessoal muito bacana que tá presente aqui. Tem também o meu amigo do Baixa Atenção, que é super gente fina, tá? O Diário do Lipe, também, que tá aqui também. Nossa, tem o Iludido da VAC, né? Também tá aqui a minha amiga Fernanda, do canal PacFê, também, que é uma pessoa maravilhosa e gosto demais dela. Entendeu? Tanto pessoas, gente, crianças e adultos e adolescentes aqui, que eu tenho um carinho enorme, um respeito, mas é um respeito, assim, de irmão, de tio, é um respeito, assim, muito querido, sabe? Uma coisa muito querida que eu tenho pra vocês, eu fico feliz quando vocês me chamam de tio aqui, eu adoro, eu adoro, pra mim é uma honra poder ter tio de vocês, poder ter sobrinhos aqui no meu trabalhinho. E acreditem, gente, é de coração, eu gosto de todos vocês, todos vocês, eu amo todos vocês, meu público aqui, é um público que eu amo de verdade, que eu agradeço, só tenho a agradecer a Deus, pelas pessoas bonitas que estão aqui, pelas pessoas bacanas, que estão aqui me prestigiando sempre. Então, o vídeo foi sobre isso, falando sobre a importância dos seguidores antigos, esses que estão aqui no coração, não vão sair nunca, né? Mesmo que eles tenham deixado aqui o meu trabalhinho, mas nunca vão deixar de ter importância. E de vocês agora que chegaram aqui, que conquistaram o meu coração, que conquistaram o meu trabalhinho, que gostam daquilo que eu faço, muito obrigado a cada um de vocês, ah, não esquecendo também de Aria da Barbie, também, então tem pessoas muito bacanas aqui, a Ana de Dias eu já falei, todos aqui que estão presentes, que fazem parte do meu trabalhinho, todos, todos que eu citei, os que eu não citei também, que também estão sempre presentes pra mim, tem também o Tess Luiz, Tess Luiz também é uma pessoa maravilhosa, tá bom? Então, muito obrigado, tem muita gente, se eu for falar aqui, tem a Maristela, tem, nossa, não tem tanta gente, vale a pena conhecer, tem uns trabalhinhos aqui muito legais, estão sempre assistindo aqui, tem tanta gente, se eu for falar aqui, eu não vou, não vou, né? Tem também Raíssa Barros, tem também a Larissa Horácio, tem muita gente legal, muita gente, tem a Anne, é a Anne Sam, tem muita gente legal, não vai dar pra citar todos aqui, minha amiga Maria Eduarda, minha amiguinha Maria Vitória, a minha amiga Gabi Rezende, que eu não posso esquecer que eu gosto demais dela também, Gabi Rezende, estão pessoas queridas, muito queridas aqui em mim, tá? Muito obrigado, meu público atual, um beijo no coração de vocês, obrigado por vocês estarem aqui, obrigado meu público antigo, um beijo carinhoso pra vocês, espero que vocês gostem de vídeo, e partiu. Daqui a pouquinho, um vídeo de, que eu vou fazer sobre mitologia grega, mas antes, eu quero mostrar os trabalhinhos que eu vou estar indicando aqui essa semana, são três trabalhinhos, que eu vou estar indicando aqui essa semana, pera um instantinho. Bom, gente, primeiro, é o da minha amiguinha, Sofia Casquezzi, passa lá, deixa o joinha, vai estar na descrição também, tá? Cada um vai ter a descrição essa semana, vai entrar na descrição todos os três, tá? Sofia Casquezzi, passa lá, compartilha em suas redes sociais, é só um sininho, pra receber as notificações dela, tá? Durante a semana, ela também será indicada aqui, beleza? O próximo, vamos pro próximo, o próximo é a Gabi Tudo, Mundo da Gabi Tudo, tá? O Mundo da Gabi Tudo, não sei se vai dar pra vocês verem, tá aqui, ó, Mundo da Gabi Tudo, então passa lá, deixa o joinha, tá? E compartilha em suas redes sociais, tá bom? Deixa eu botar o da Sofia Maior, pra vocês verem, ó, Sofia Casquezzi, passa lá, tá? Passa lá, porque ela é super legal. E o outro trabalhinho, que eu vou também colocar aqui, é da minha amiguinha, Larissa Horácio, que ela também é muito legal, tá? Aqui, ó, Larissa Horácio, passa lá, tá? Todos os três estarão na descrição, tá? E vocês vão ter a oportunidade de ver o trabalhinho deles. Gente, eu queria agradecer demais o carinho de vocês, muito obrigado, daqui a pouquinho um vídeo Fatos Curiosos, falando sobre a história do Rei Midas, tá bom? Então daqui a pouquinho pra vocês, valeu? Então, partiu! Muito obrigado, um beijo carinhoso.